Eu sou um rapaz com deficiência visual, não enxergo nada com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais eu vejo além do limite. Aleluia, Jesus! Sem enxergar eu aprendi a tocar bateria, pandeiro, violão, o Senhor me deu o dom de compor, de cantar, pra honra e a glória do nome dele. Eu lembro quando eu estava internado, sem a visão, e Deus falou algo no meu coração, Filho, eu te amo tanto, tanto, que eu permiti que você perdesse a vista, pra mim não te perderia de vista. E através disso, o Senhor começou a revelar os seus mistérios pra mim. Eu creio que os irmãos, olhando pra mim, vão entender que hoje eu não reclamo por não enxergar. A minha maior certeza é que se eu não voltar a enxergar na terra, eu tenho a certeza que lá no céu eu vou ver Jesus face a face. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Vamos adorar o Senhor agora e pro Senhor comigo. Glória a Deus! Eis adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que me adivinhe! Eu não sou daqui, pra casa eu voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa eu voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa eu voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Jesus, o Messias aguardado, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Amém. 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 E esse é o sonho. O carpinteiro arrumando a casa. O carpinteiro arrumando a casa. Obrigada. Olha o alto de teu corpo. Aleluia gente. Como eu amo o seu nome Desde o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Como eu amo o seu nome Desde o nome mais lindo que eu conheço Como eu amo o seu nome Qual é o sol? 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 Qual é o E esse é o som O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta E esse é o som O carpinteiro batendo a porta O carpinteiro batendo a porta Esse é meu som, e esse é meu som Lado de dentro eu abro a porta Lado de dentro eu abro a porta E esse é meu som Lado de dentro eu abro a porta Lado de dentro eu abro a porta E esse é meu som O carpinteiro arrumando a casa O carpinteiro arrumando a casa E esse é meu som O carpinteiro arrumando a casa O carpinteiro arrumando a casa O carpinteiro arrumando a casa Ele voltará para governar as nações O carpinteiro arrumando a casa O carpinteiro arrumando a casa Diante da majestade de Jesus Sobre o trono de justiça E o carpinteiro arrumando a casa E o carpinteiro arrumando a casa 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 Oh, 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 oh Descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça O de iniquidade Descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça O de iniquidade O de iniquidade Descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça O de iniquidade Descendente de Davi O de iniquidade O de iniquidade Descendente de Davi O de iniquidade Que a terra estremessa Diante da majestade de Jesus Que luta o leão Que a terra estremessa Diante da majestade de Jesus Que luta o leão Que a terra estremessa Diante da majestade de Jesus Que a terra estremessa Diante da majestade de Jesus Que a terra estremessa